No Afeganistão, os cidadãos veneram para pagar dívidas. O Afeganistão está engolhado em uma crise financeira após tomar do poder pelo Taribran, grupo que atua no país e no Paquistão desde 1990. O regime é conhecido por suas regras rígidas. Nos últimos seis meses, a situação humanitária tem piorado. Cidadãos afegãs mostram cicatriz da retirada do reino Waqir Khoasar, AFP. O retorno do Taribã ao comando em 2001 trouxe de volta as restrições das liberdades individuais, perseguição dos direitos mulheres e levou à crise as famílias afegãs com diminuição dos salários e aumento do desemprego. No desespero, pessoas começaram a vender seus rins. Apesar da prática ser proibida em vários países, no Afeganistão não há regulamentação específica. Assim, é possível receber, em média, 1.500 dólares, cerca de 7.500 reais por um. Nos arredores de Eratifica Saishanba Bazar, um virarejo formado por centenas de pessoas deslocadas por ano de conflito. O local é conhecido como Aldeia de Um Rim, já que centenas de moradores venderam o órgão para pagar suas dívidas. Em entrevista à AFP, a Ziza está esperando a oportunidade de fazer o mesmo. A chance veio depois de conhecer um funcionário do hospital que está tentando combiná-la com um doador. Meus filhos vagam pelas ruas implorando. Se eu não vender meu rins, serei obrigado a vender minha filha de um ano, lamenta, com informações da AFP.